E agora o recado, meu amigo, é pra você que é idoso, pra você que é deficiente e que recebe do governo federal aquele benefício da prestação continuada, o BPC. Pra continuar recebendo, é preciso fazer o recadastramento. Fernanda Belo tá na Secretaria de Assistência Social de Prudente e ao vivo conversa com a gente. Fernanda, boa tarde pra você. Tem muita gente aí da região que não fez o cadastramento ainda? Tem sim, viu, Casagrande? Olha só, boa tarde pra você, boa tarde a todos. 2.232 pessoas precisam fazer essa atualização. Para atender toda essa demanda, o governo federal estipulou quatro datas de acordo com a data de aniversário desses beneficiários, de quem recebe o benefício, né? Pra entender melhor como é que funciona, como é que essas pessoas podem ir atrás desse recadastramento, eu estou aqui com a Ariane Vieira, que é a diretora do Departamento de Assistência Social. Ariane, como fazer então o recadastramento? Boa tarde. Oi, boa tarde. Essas pessoas que não conseguiram regularizar a sua situação anteriormente, devem procurar os CRAS, né, daqui do município de Prudente ou de cada prefeitura, né, de acordo com as datas de aniversário e a chamada do MDS, que está sendo por escalonagem, através de cartas, né, ou até do próprio extrato bancário. Todos os documentos vão ser solicitados lá no CRAS? Sim, tem uma relação de documento, né, pra realizar esse cadastro, né, a gente orienta que leve todos os documentos pessoais ou entre em contato, né, via telefone, pra fazer um agendamento, né, ou saber maiores informações. O prazo, então? O prazo vai até, conforme a data de aniversário, né, então a gente tem até o dia 30, quem faz aniversário até 31 de dezembro, pra estar regularizando. Tá certo, muito obrigada pela participação, pelas informações. Casa Grande, só pra reforçar, quem não fizer esse recadastramento, acaba perdendo benefício. É com você. Tá certo, Fernanda, obrigado pelas informações. Lembrando que isso vale pra toda a nossa região. Então, como são várias datas, o recomendado é que você procure a assistência social da sua cidade, justamente, pra levar os documentos no período correto e também não perder o benefício. A gente sabe que esse dinheirinho, muitas vezes, ajuda, né, a pessoa ali que depende desse benefício, acaba tendo aquilo como, unicamente, às vezes, a única fonte de renda. Então, fique atento pra não perder o prazo. E se conhece alguém que depende também do BPC, aproveite e dá essa orientação também, pessoal.